O Movimento Nacional Defesa Constituição RDT Lielos lamenta o deputado Nb Makatudo a atitude brutal e ao Parlamento Nacional. Questão é a torre, portavoz do Movimento Nacional Defesa Constituição RDT Lielos, Rosário da Cruz, Pestel e Rússia, Conferência Pérsia 2ª ANE. O Movimento Nacional Defesa Constituição RDT Lielos lamenta o deputado Nb Makatudo a atitude brutal e ao funcionamento normal do Parlamento Nacional. E a situação é a plenária e a convocada, a lei de apresentação e respostas, a destituição é a razão devidamente fundamental. O voto da destituição é o segredo. O voto da destituição é o segredo. O voto da destituição é o segredo. O que estáure? nacional, quinto legislatura, no demite, primeiro-ministro, rodibolo, partido mais votado, formalize a coligação no formafá-lo e governo da CIA, do Irlei Inan Haruka. Emmerenciana Pinto, STL News.